E se eu dissesse que é possível ganhar o dobro da valorização das suas ações? É isso mesmo? Conheça a Turbo, a nova operação estruturada desenvolvida pelos nossos especialistas. Deixa eu mostrar como é que isso vai funcionar na prática. Imagine o seguinte, você compra a ação no preço A, que é o de fechamento do dia, sendo essa variação que você vê no gráfico um padrão pro ativo na bolsa. Você paga um pequeno adicional, entre 2% e 3%, pra ativar a Turbo com barreira no preço B. Assim você tem a chance de ganhar o dobro da variação do ativo, caso a cotação fique entre os preços A e B. Caso o preço B seja ultrapassado, a Turbo é desativada e você fica apenas com o ativo na sua carteira. Aí você deve estar se perguntando, e se a ação cair? Eu preciso permanecer com esse ativo? A resposta é não. Você pode vender essas ações a qualquer momento e, nesse caso, fica apenas com a opção na carteira. O percentual entre o preço de fechamento A e a barreira do preço B vai depender da ação, prazo da operação e da volatilidade desse ativo. Todas essas informações você pode conferir pela mesa de operações estruturadas ou diretamente com o seu assessor. Essa é a Turbo, a novidade da genial que possibilita que você dobre a valorização das suas ações.